Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje estou trazendo mais uma opção para os amantes da pesca de traíra. Estou trazendo vários vídeos mostrando as iscas, depois eu vou mostrar essas iscas, todas elas na prática. Muita gente estava me pedindo um vídeo de traíra, vídeo de traíra tem muita gente que gosta, é um peixe fantástico. E hoje nós vamos falar da Popper Frog, da Lizard Fish. Um frog tradicional, só que ele tem a boca de Popper, o que faz ele ficar bem diferenciado. Anzol, antirrosco, todas as características de um frog maravilhoso, só que essa boquinha faz a diferença pessoal. Vamos mostrar aqui as cores disponíveis. Nós temos quatro cores disponíveis, cores fantásticas, muitíssimo boas. Agora, vamos começar por essa aqui, amarelinha. Eu vou falar as características. Ela é uma isca de 5,5 centímetros, 15 gramas, ou seja, é uma isca muito, muito fácil de arremessar. Essa cor aqui é a cor número 15, amarela, com as costas, com esses rajadinhos assim. Tem o rabinho branco, preto e amarelo. Isso aqui só por si já chama muita atenção do peixe. Ela tem essa questão aqui do anzol anti-enrosco, para facilitar, para que você consiga arremessar em qualquer local. Pode arremessar no galho, pode arremessar na sujeira. Você não vai ter a sua isca enroscando. Você consegue trabalhar, a traíra vai pegar. E o diferencial dela, essa boca aí, está vendo? Acredito que dê para pegar para vocês aí. Essa boquinha, quando você faz o trabalho, ela chama muita atenção, que espalha a água, chama a atenção do pesqueiro. Todas as traíras que estiverem naquela regiãozinha, ali onde você está trabalhando a isca, vai se interessar. Esse é um diferencial fantástico. No teste, essa isca surpreendeu demais, pessoal. Muitíssimo boa. Vamos para a segunda corzinha aqui, mostrar para vocês. Essa corzinha aqui, olha que isca bonita, pessoal. As costas verdes, com esse detalhe rajado branco com preto. A lateral dela, branca, também com rajado. Perfeito? O rabo dela, verde, amarelo e preto. E o detalhe da boquinha do Popper Frog. Tá? Um solte enrosco, tudo normal. Uma isca fantástica. Essa aqui é a cor número 14. Todas elas, lembrando, são 5,5 centímetros, 15 gramas. Essa aqui é a cor número 14, tá, pessoal? Fantástica, fantástica. Você precisa testar essa isca. Se você rodar a tua barra de rolagem aí do lado, você vai ver que na descrição desse vídeo aí tem um link para você olhar. Isca muito boa e barata. Acessível a qualquer pescador. Vale muito a pena você ter na caixa de pesca e testar, tá, pessoal? Vamos para a próxima isca aqui, ó. Próxima corzinha. Uma cor que eu gostei demais. Ela é bem bacana. Ela tem um amarelo misturado degradê com verde. Os rajados tradicionais, o rabo também é bem colorido, verde, branco e meio verde com amarelo, branco e preto, tá? Chama bastante atenção. E a boquinha, né? Essa boquinha dela, do Popper Frog aqui, faz muita diferença na pescaria. Mas muito mesmo. Se você olhar na lateral aqui, ela tem a barriga branca, tá, pessoal? Então é uma isca bem colorida. Se eu usar num dia de cor de água bem forte, né? Vale muitíssimo a pena. Essa cor aqui é a número 11, tá, pessoal? Vamos para a terceira cor, que é a minha preferida. Sinceramente, essa cor aqui ficou muito bonita. Chama muita atenção, tá? Uma cor legal demais. O rabo é todo ele rajado também com branco e preto e amarelo. As costas dela, tá? Ela é uma marronzada do café com branco e preto. A lateral dela é amarela, tá? Com rajado. Assim repete-se na barriga, misturado com um pouco de branco. E a boquinha que faz toda a diferença. Essa cor aqui é a cor 17, tá, pessoal? Isca muito boa. Pega no detalhe aí. POPERFROG da Lizard Fishing. Você encontra aqui no www.espaçopesca.com.br Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você tem o link. Clica, vai lá, conheça as iscas, vejam os custos. Compra, pessoal, porque vale muitíssimo a pena. Mais pra frente, vou trazer o vídeo pra vocês testando essas iscas. Você vai ver que é uma isca muito boa. É muito boa, mas pega e pega demais. Essa boquinha dela é a diferença. É diferente mesmo. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri